Saia, irmão! Olha aí a Lampião e Maria Bonita, aqui na feirinha da gente, né? Fatos, espontas e ingrônia E não respeita a atenção de um alma Vambaram os chotes e chastados Seguram as pontas em meu coração Na guerra, a magia Ninguém matava, ninguém moria Na tristeira da alegria Eu fiz pro dia, era um amor Na tristeira da alegria Eu fiz pro dia, era um amor A minha cara, um bobeiro, sentava-me de ter até na noite Sempre na primeira, festa do interior A minha cara, um bobeiro, sentava-me de ter até na noite Sempre na primeira, festa do interior A Lampião e Maria Bonita pra vocês Agora eu vou chamar ela Maria Bonita A Lampião e Maria Bonita A Lampião e Maria Bonita Pra quem tudo tem homenagem a São João Que o Tóro já começou Quando a gente rastra o pé e se acima A Lampião e Maria Bonita A Lampião e Maria Bonita Qualquer que eu consiga E pra cá, cachaça, mulher Eu quero ver, eu quero ver, vai, vai Passagem Passagem